E aí pessoaliza mais uma jogabilidade War Robots né vamos mostrar as atualizações da conta eu tô focado no no crisis tá eu tô querendo deixar ele no MK2 então acho que vai ficar bem bacana e depois de focar no crisis eu vou voltar no Opium aí eu vou botar o Opium depois do Opium eu tô entre botar ou o Orot ou Mender ok então o robôs da terceira divisão por enquanto vou tá parado né o que mais a logo logo eu acho que daqui a dois dias eu vou ter o Demeter né então eu vou ter esse robô de suporte então é mais um robô e depois disso eu vou focar em arma eu vou tentar colocar o eu tô forjando essa arma do Skadi que é a arma do Fafnir pois eu tenho mais um Fafnir aqui esse Freedom Fafnir né porque que tô opando esse Fafnir porque como que fala ele é bom para fazer o o Extermination né então o Extermination é o Fafnir é muito bom então eu vou colocar dois Fafnir E aí depois de opar tudo isso aí se eu não ganhar mais um robô vou vou dar uma focada nas armas ok vou aproveitar para abrir aqui os bolzinhos vamos abrir os 10 de uma vez para não ficar aquela enrolação eu ganho uma arma o componente de arma componente de arma espeto espeto Reaper Levi ele já tem esse eu já tenho também o componente de crisis componente do off então ganhei tudo isso aqui belezinha vou abrir mais um aqui o último que sobrou mais componente de arma vamos ver se eu ganhei alguma coisa aqui ganhei mais um mais uma arma Reaper ganhei mais um Kazipro beleza que mais a espécie dele e bom não tem nenhum item novo então o que que eu vou fazer tem essa missão aqui mas eu não sei eu tô perdendo bastante jogo junto também fazendo perder então eu não tô conseguindo fazer essas metas aqui e tá complicado entendeu e outra coisa também acho que nem vale a pena ficar coletando né esses esses cartões pois são itens que eu já tenho pois ó deixa eu mostrar os itens que ele vai me cuidar né vai ser basicamente esses itens esses são os itens que eu já ganhei o lins o off um né o países desses são já tá manjado então já tá na hora de terminar esse ciclo entendeu então para mim assim tanto faz mas como tanto fez pois eu já tentado as peças todas as armas então chega de enrolação vamos fazer a jogabilidade com o time secundário e eu gosto de jogar com coisas e aí já tô aqui com crises e aí nem vou ficar e pegar farol e aí acho que é que Vou esperar um moldido aqui. Ô curbuço. É só ele mostrar as cartas que eu já mato. Isso. Tá bosta. Carta frutíssima. Maldito. Deixa eu matar esse monte. Ah, bosta. Bosta. Não tem que ter escondido. Maldito. Não tem que ter escondido. 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 Tem que ter escondido. Beleza. Agora com o ófio. Não estou conseguindo. Que espacial. Eu acho que tava ganhando, cara. Eu gosto. Eu acho que é um. vou voltar para o meu time principal falei né que o jogo tá me trolando, tá me fazendo perder de novo pra variar sem tokens Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, cara, cadê o suporte? Tá cagado Tá cagado Tá cagado Tá cagado Tá cagado Tá cagado Bom, consegui aqui mais um bauzinho Invader Invader Oh, dá pra forjar Orocho eu tenho Nemesis Ó, dá pra forjar o Nemesis Esse é Hiker Tem uns robôzinhos bosta que não sei se vale a pena eu pegar E os restos tem que ganhar Eu não sei se eu pego esses quatro robôs bostas Taifun Ó, dá pra produzir o Taifun Bom, acho que é isso, gente Eu não tô com saco pra jogar Pois O jogo tá me trolando Eu tô perdido muito Então Ele faz isso Porque ele sabe que tem essa missão E que vai ter trouxa Que vai ficar jogando até conseguir, né? Mas Eu também não vou fazer Sabe por quê? Porque Eu já peguei todos os componentes Dessa missão Desses cards Entendeu? Ó Eu já tenho esse Opion Eu já tenho esse robô Eu já tenho esse aqui Eu já tenho esse aqui Eu já tenho esse aqui Então são armas que eu já tenho E os heróis que eu também já tenho Eu já tenho todos esses aqui Né? Então Pra mim assim Não vale a pena ficar fazendo E olha que Vai terminar em três dias Né? Então que termine E renove Os presentes Beleza? Então eu não vou ficar me matando Pra fazer essa missão De pegar esse Esses cards Beleza? Então é isso Eu espero que vocês gostem do vídeo Deixem aquele like Outro like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!